Olá pessoal, eu sou a Juliana Pinheiro, estou aqui para apoiar o candidato Everaldo Fogaça com o número 55789. Everaldo Fogaça é um líder comprometido com a nossa comunidade e tem propostas claras para melhorar a educação, a saúde, a segurança. Ele tem a experiência e a dedicação que a nossa cidade precisa para crescer e prosperar. No dia da eleição, faça a escolha certa. Para continuar o crescimento da nossa cidade, o desenvolvimento, vote Everaldo Fogaça número 55789.